Olá, pessoal! Tudo bem com vocês, meus amores? Aqui é a Tia Mari. E esse é o nosso vídeo-aula da semana, meus amores. Big kiss, big hug, um grande beijo, um grande abraço para você que permitiu que a Tia Mari entrasse na sua casa e revisasse com você os conceitos, tá? E te ensina também conceitos novos, meus amores. Que bacana! Então, Tia Mari, precisa que você fique bem acomodado, bem confortável com a sua fardinha. Pega o seu material de inglês, ó, pega o seu livrinho e presta bastante atenção nessa vídeo-aula, pois hoje nós vamos falar de um conceito, meus amores, muito bacana, tá? Esse conceito, gente, ele é referente às pessoas e aos animais, certo? E também a alguns objetos, dependendo da situação. Nós hoje vamos falar sobre os adjetivos, ó, adjetivos. Isso aí! Gente, você pode estar se perguntando agora, Tia Mari, que conceito é esse? Pois é, gente, eu vou lhe dizer agora. Esse conceito, gente, dos adjetivos, certo? Que fica assim em português. Vai falar sobre as características físicas das pessoas, tá? Dos animais e também de alguns objetos, para determinar a diferença de um objeto para o outro, certo? Então, quando a gente fala sobre o cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele, tá bom, gente? O que mais? A altura, certo? Em inglês e português, nós estamos falando das características que as pessoas têm. Lá nos animais, quando a gente fala que um animal, digamos, é forte, que ele é mais fraquinho, que ele é grandão, que ele é pequenininho, que ele é bonito, tá bom? Que ele é magro, que ele é bravo, né? Nós também usamos, pessoal, essas características, tá? Que são os adjetivos em inglês, que são os adjectives, tá? E também para definir alguns objetos, tá, gente? Questão de tamanho, de objeto, de largura, de comprimento. Então, tudo isso, nós utilizamos os adjectives, que são os adjetivos, para falar dessas características de pessoas, animais e objetos em geral. Então, esse assunto é muito importante, não é? Pois é! Então, imagina aí, você aprende esse conceito bem bacana e, em casa, você diz assim para a sua mamãe, você vai falar para ela uma frase bem bonita, digamos, mamãe, você tem os olhos lindos, né? Você tem olhos verdes lindos, por exemplo. Então, você vai dizer, E a mamãe vai ficar, nossa, que lindo! Então, gente, você falou que sua mamãe tem olhos verdes lindos, é uma característica. Então, usamos os adjetivos para fazer frases bonitas assim. Olha que bacana! Então, os adjetivos da nossa aula de hoje, gente, tá? Vocês vão conhecer agora, tá? Esse primeiro adjetivo nós usamos para quando a gente quer falar que uma pessoa ou um animal é gordinho, é mais cheinho. Então, nós usamos o adjetivo fat, pronuncia aí, tá? Fat, para falar dessa característica, tá, gente? E, para dizer também que uma pessoa ou um animal é magrinha, mais magra, nós usamos o adjetivo sin, certo, gente? Então, pronuncia aí, tá? Sin, perfeito! Então, nós temos aqui fat, tá, que é gordo, e sin, que é magro, tá, gente? Lembrando que esses adjetivos você pode utilizar para meninos e meninas, para os dois gêneros, tá certo? Muito bem! Agora, vamos falar dos próximos adjetivos. Você quer dizer, tá? Ou você está vendo no seu material que tem um animal bem bonito, né? E você vai escrever a palavra bonito na atividade. Então, bonito ou bonita, em inglês, vai ficar beautiful. Isso, pronuncia aí. Beautiful. Perfeito, tá? Mas, o contrário de beautiful, gente, né, também é uma característica, tá, gente? Feio ou feia, você vai pronunciar ugly, tá? Pronuncia aí. Ugly, tá, gente? Que é o contrário de bonita, certo? E se você observar bem, ó, fat e sin, ó, fat é gordo, e o contrário de gordo é magro. Então, nós também temos os apóstolos, gente, incluídos nesse assunto dos adjetivos. Ó, que bagana, ó. Então, ó, fat e slim, tá? Ou sin, em inglês, que é gordo e magro. Beautiful, que é bonito ou bonita. Ugly, que é feio ou feia, tá? Nós também temos, gente, aqui a característica, certo? Que ela é bem bacana. Quando você vê um animal bem grande, enorme, tá? Você diz que ele é o quê? Big, tá? Pronuncia aí. Big. Mas você vê um animal bem pequenininho, bonitinho. Oh, meu Deus, como é tão pequeno. Você fala small, tá bom, gente? Então, ó, big, que é bem grande, e small, que é pequenininho, fofinho, tá bom, gente? Então, esses são os adjetivos de hoje que vocês aprenderam, que são as características, tá? Que as pessoas, os animais e os objetos têm em inglês. Então, vamos reforçá-los aí agora com a teacher, tá? Vamos lá. Muito bem, gente. Estou muito orgulhosa de vocês, tá? Agora é com vocês, meus pequenos. Realizem as atividades, tá? E assistam essa videoaula quantas vezes vocês acharem melhor para tirar as dúvidas, ok? Então, a big kiss. Um grande beijo. Bye, bye. Tchau. 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 Obrigado.